Olha, temos surpresas, esse cenário é diferente, hein? Demais! Aqui tá parecendo que tem tatu agora, rapazes, hein? Esse daqui pro animal, ele não sabe se é buraco. Na lida, na lida, moçada! Estamos aqui de volta, mais uma edição pra você, com muito amor, do Viana na lida! Olha aí, estamos chegando, a poeira já tá pegando, a seca chegou brava agora aqui na região. E agora é a hora do seguinte, meu amigo, quem manejou, manejou, quem não manejou, não maneja mais, né? A gente tá falando de pasto, a gente conseguiu esse ano ter uma situação de pastagem, muito favorável pra gente trabalhar a seca, a gente conseguiu fazer um manejo muito legal durante as águas, reservando algumas áreas, muitas vezes baixando a lotação da fazenda em algumas áreas, pra agora, na seca, a gente conseguir estender o máximo possível de tempo sem precisar debilitar animal, né? Sem precisar ter que entrar com o trato de silagem, por exemplo. É lógico que se a gente chegar num momento em que o animal está sentindo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a tratar do animal, mudar de pasto, e se não tivesse comida na fazenda, a gente tinha que fazer o quê? A gente precisava eliminar esse animal da fazenda, fazer a venda, né? E aqui, olha, temos surpresas, esse cenário é diferente, hein? Temos uma porteira na entrada da fazenda agora, essa fazenda tá ficando muito chique, olha só, gente, uma coisa mais bonita. Vamos ali descer pra gente fechar essa porteira, que coisa bacana, hein? Que coisa bacana. Agora se o gadinho passar aqui no beco, ele não vai embora. Olha aí. Vamos ver aqui, vamos fechar. Eu já tinha visto essas porteiras no curral. Vamos ver como ficou. Ó! Vamos trazer a outra. Ó! Presta atenção no dispositivo gambiarra. Fechou. Lava a porteira ali. Ó, que bacana, hein? Isso aí, galera. Evoluindo sempre, né? Fazenda, ela vai evoluindo. Eles estão muito boas aqui pra segurar. A gente tem animal aí que às vezes vem pro beco aqui, né? Os animais de leite. Às vezes ele sai andando ali no curral como não quer nada, né? E também não deixa de ser uma segurança a mais pra fazenda, né? A gente pode fechar as portas aí na hora que a gente quiser. Tô bem legal. Gostei. Coloque aí no comentário que você achou legal mais esse implemento da Lida. Estamos seguindo com a nossa Milona, então. Liberta aí. Olha aí, ó. Pra quem nunca viu aí um freio de mão no pé, você vai ver ali na Milona e também nas concessionárias Toyota mais próximas de você no Corolla Cross. que vem com o freio de mão no pé. Muitos criticaram aí na internet. Mas o freio de mão no pé? Não é possível. Não vou comprar esse carro porque o freio de mão é no pé. Meu amigo, deixa os japoneses fazerem isso. Pode saber que se eles estão fazendo isso é porque o negócio vai quebrar menos que aquele freio de mão elétricozinho que tem que... Toda hora, né? O pessoal sabe de baixa manutenção, hein? Mas vamos lá. Como eu não tenho um Corolla Cross, eu sigo apertando o freio de pé da Milona. E o Valmetinho tá trabalhando ali, viu? Os Valmetinho, não sei não. Tô achando que daqui a uns dias ele vai embora, hein? Tô achando que o Zezinho vai ficar sem o cavalo dele. Que é o Valmetinho. Quem sabe, hein? Mas, Viana, você não gosta do Valmetinho? Eu gosto, galera. Mas eu vou te falar que o... Eu acho que o Curral já consumiu o Valmetinho. Eu vou ter que vender ele pra eu poder ficar mais tranquilo. Graças a Deus, tá tudo pago aí o que a gente tá fazendo, né? Eu só ando no tempo certinho. Eu faço aquilo que eu tenho dinheirinho pra pagar. E eu tô achando que, principalmente, em breve eu dou uma negociada nele pra ele virar mais tábua nesse Curral. Galera, tá parado ali. Ah, vamos lá ver a resenha. Vamos engatar aqui. Eu tenho que abastecer também. A Milona já deu o grito aqui no diesel. Esse vento deve tá soprando ainda, não tá não? A galerinha aí, ó. Vamos lá ver como é que ficou. O pessoal já tá indo embora. Já fez bastante serviço hoje. Vamos lá ver. Cheguei pra trocar uma ideia. O Arthur já falou assim, ó, mesmo, tá subindo ali. Uai, supa ali de novo na porteira? É. Então, leva esses pedaços de pau pra gente que a gente vai arrematar a porteira. Vamos lá então pra gente ver o que é o finalmente dessa porteira aqui. Levar um material ali com nossos amigos. Olha aí, o pastinho aqui reservadinho, tá vendo? Tá baixinho, ó. A gente já tá na época de fluorescência, né? Então, a gente já tem aí algumas ervas daninhas morrendo. Vai secando. Imagina, tem bastante facho aí, tá vendo? Então, tá fechadinho. Isso aí, proteinado. O garrinho passa bem na seca. Essa bombassa aqui já não entra gado por agora, viu? Então, passa bem baixinho. Vai ter que esperar muito pra eu voltar. Tá vendo que já floresceu? Quando floresce, ele para de crescer. Então, vamos lá aí, ó. A galera já tá aqui. Vamos ali descarregar, descarregar. Ó, corolão. Corolão. Demais. Compreende, duido. O que é esse tal de remataço? O que é que tá faltando? Pra mim, não tá faltando nada. Eu tô fazendo meio gastado. Hã? Aí você trava elas aqui? Esse cara eu vou te contar, viu? E essas dobradizas que você gostou, Arthur? Você acha que tinha que fazer mais forte? Ou tá bom? Hã? Tá bom. Aí, ó. O tanto que eu tenho enxergo. Aí, ó. E mais tábua, né, galera? Mais tábua. Acho que é de um e meio, dois. Dois e meio. Três, três e meio. Não lembro. Enfim. Tá aí, moçada. Vocês tão bons? Vocês tão bons, né? Olha aí. Aqui tá parecendo que tem tatu agora na fazenda. Olha aí, buraqueira. A gente vai desenhar aqui. De pro Arthur parar um pouquinho aqui pra mostrar pra você que tá acompanhando a obra de curral. Pra entender o que que vai ser essa parte da seringa nossa aqui, tá? A gente idealizou tudo, né, Arthur? Conversamos, olhamos foto, vídeo dos outros. Isso vai funcionar, é só na hora, né? Só na hora. Só na hora que estiver pronto. Aí a gente vai saber se vai funcionar. Mas tem tudo pra dar certo. Negócio é o seguinte. Aqui é onde é o curral que você fecha o gado mesmo, né? Tem essa remanga aqui afora, ó. Tá vendo que tem coxa ali? Tudo ali onde tá, que boi ali. Aqui a gente pode colocar os animais na espera. Depois que trouxe aqui pra dentro, a gente vai embutir esses animais por esse canto pra entrar lá no tronco e fazer o manejo. Certo? Lembrando que essa parte aqui ainda vai ser fechada. Vai ter tábua aqui, aqui e aqui. Porque aqui do lado de fora vai ter passarela. Então a gente vai ter passarela até essa porteira. Aqui tudo vai ter passarela. Pra trabalhar por fora. Aqui e ali naquela curva. Depois vai seguir a passarela até lá dentro do curral. Mas o que eu quero mostrar hoje é essa parte específica que eu tô aqui, ó. Do curral. Imagina que aqui tem uma porteira, certo? Aqui vai ter uma porteira fechando. A gente pode abrir ela aqui. Ou vai abrir pra fora. Na verdade ela vai ser livre pra um lado e pro outro. Mas enfim. Aqui e aqui vai ter uma parede, né? Que vai ter lá naquele pau mais ou menos ali que tá deitado. Então é por aqui que o gado vai entrar. A ideia é que o gado entra aqui. Repara que... Ai! Nossa, esse bicho me picou que feio. Tem dói só. Não tem canto. Tá vendo? Essa quina aqui ela é quebrada. A gente tá pra melhorar o fluxo do animal. Isso aqui vai tá fechado. O que eu sempre falo de fechar as tábuas onde o animal vai ter movimentação, né? Ele não perde a atenção. Ele não fica olhando pra fora. Ele não vê a sombra. Repara, isso daqui pro animal, ó. Ele não sabe se é buraco. Então quando ele vem aqui, ó. A gente tá mexendo nesse sol. Se essa tábua tiver aberta desse jeito, o animal chega aqui e começa a refugar. Porque ele não entende se aqui ele vai ter que pular ou não. Ele fica doido. Entendeu? Por isso que é importante nessas áreas que você precisa dar um fluxo pro animal, você fechar as laterais. Seja com madeira, tábua, lono, o que for. Pra não dar sombra e não dar visibilidade pra fora. Se tiver uma pessoa andando aqui, ó. Ele fica doido também. Ele acha que é ameaça. Então, é mais ou menos essa sombra aqui que vai ser o corredor. É que vai ser o corredor. Então o animal vai vir por aqui. Certo? A pessoa vai tocar aqui por fora com a bandeirinha mesmo, um bambu. Ela vem tocando. O animal vem andando. E aqui vai ter uma porteira. Aqui começa a funilar, tá vendo? Nesse parafuso aqui, ó. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Aqui vai ter um esteio. E uma porteira vai estar presa nela. Vai ser o eixo da porteira. Então a porteira vem de lá. Ela vai abrir mais ou menos aqui assim, né, Arthur? Na largura do corredor, né? Isso. Ela abre daqui pra cá. Repara que ali vai ser parede, ó. Então essa porteira, depois que o gado passou, o gado tá ali onde o Arthur tá, por exemplo. A gente começa a empurrar a porteira e o gado vai andando pra lá até entrar no tronco. Então aqui, olha o desenho. Com a trena. Isso aqui tudo vai ser madeira. Né? Vai ser os esteios com as tábuas. Então o gado vai rodar aqui. A porteira vem empurrando ele. Empurrou, de repente ele... Tá aqui dentro. Tá? Então essa... Essa que é a ideia dessa seringa de embutico. Essa porteira aí que gira. Essa parte mais redonda. Vamos olhar de fora aqui pra vocês terem uma noção. Dá pra ver com a terra aí. Eu já desenho, olha lá. Aqui é onde a porteira gira. E tudo aqui fora vai ter plataforma. Agora essa porteira vai ter um segredinho, né Arthur? Pra ela não voltar, né? Ela tem que ir rodando e embutuando, né? E aí, como é que você pensa em fazer essa travinha da... Tem que fazer uns dentes, né? Faz uns dentinhos. É, na tábua que vai levando o pino, vai levando e travando. Pra o gado empurrar e não voltar. É, fica travando. Isso aí, pessoal, é como se fosse aquelas cremalheiras, sabe? De brete, que você faz laque. Você tem que apertar, ela solta o pininho, ela vai andando e vai travando. Então, se você começou a empurrar a porteira, tem que ter essa trava. Mas, gente, você tá com 15 cabeças de gado lá. Se vocês começarem a forçar o contrário, vai empurrar a porteira de volta e vai dar confusão. Então, uma vez que a porteira vai, ela não volta, né? Não volta não. A não ser que você levante a trava e ela vai correr sozinha pra voltar. Tá bom? Tá aí, ó. Essa daqui vai ser a nossa parte da seringa. E essa porteira vai dar quantos metros, Arthur? 3 e... 3 e 40. 3 e 40. Aí você vai ter que... O stay aqui fica bem mais alto, né? Fica. E aí você vai passar um cabo, né? Tem que ter um cabo pra travar. Pra travar lá na ponta, pra não ceder. Porque aqui vai muito pesado, né? Isso. Então, assim, na hora que a gente for construir, tiver pronto aqui, essa parte já mostra pronta. Senão vocês não vão conseguir visualizar isso. Mas beleza, então, pessoal. Não vou atrasar mais a vida de vocês. Não agradeço a compreensão. Lógico que agradeço. E a disponibilidade em participar das gravações. Mas olha aí que beleza. E aqui você vai colocar... Tá cavando quanto pra baixo? 1 e 40. 1 e 40. É. E ela vai vir até? Vai com 1 e 90 da altura. 1 e 90. Com 1 e 40 embutido. A gente vai fazer tudo de eucalipto. O que você me pediu foi mais ou menos dessa espessura? Foi mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí, né? Você tá dando o quê? 18 a 20? É mais ou menos. É, né? É. Então, mais ou menos uns steaks. De 18 a 20, algo assim. É... Pra colocar aqui. Então fica bem embutido pra segurar bem. E as tábuas vão vir fazendo curva aqui. Vocês vão ver o macete do Arthur pra poder travar essas tábuas, ela fazendo curva. Então eu tô curioso pra ver aqui. O que vai dar certo eu sei, mas tô curioso pra ver pronto. Então aqui, ó pessoal. Na hora que embutiu o gado, o gado vem andando aqui. Aqui vai ter uma porteira. Só que a gente vai fazer ela completamente fechada de tábua também. Ela vai ser toda fechadona. Porque a plataforma vem aqui. E aqui ele vai fazer uma plataforma dobrável. Que a gente pode abrir pra abrir essa porteira. Esse curralzinho aqui, pessoal. A gente vai só esticar os arames de novo. Passar uma cordualhezinha. É um curral muito simples. Esse aqui é um curral de leite. Então o que a gente fez foi adaptar o nosso curral de leite para corte. A parte do leite ficou aqui bem pequenininha. Isso é onde as vacas entram pra esperar a ordenha. Delas não forçam cerca nem nada. São animais muito mansos, tranquilos. Eles estão acostumados com o curral. Então daqui o animal entra. E vai pra linha de ordenha. Nesse caso a gente tem um conjunto de sete. São sete conjuntos na verdade. Então a gente tem sete animais desse lado. E sete animais desse lado aqui. A gente consegue trabalhar com quatorze animais abastecidos na ordenha. Mas você ordenha sete. Pra depois ordenhar sete do outro lado. Então qual que é a lógica dessa ordenha aqui? Você coloca sete animais. Você vai higienizar o Uber, os tetos. Faz todo o processo pré-ordenha. Acopla os insufladores que são essas teteiras que a gente chama. E isso vai começar a tirar o leite. Acabou de uma vaca. Você já higienizou a vaca, o lote do outro lado. As outras sete. Acabou dessa você passa pra aquela. Higieniza esse lado aqui. Libera. E aí você abastece com mais animais. Essa daí que é a lógica. Então a gente precisa desse fluxo. Porque às vezes pode ter algum animal até lá no manejo do corte mesmo. Que a gente queira retirar ele. Sabe? Às vezes um animal que precisa de uma atenção especial. Um animal que não é pra estar nesse lote. Você já viu ali? Você já abre aquela porteirinha e deixa ele passar. Ou se você precisar de voltar com algum animal. Às vezes tem algum animal que tá aqui nesse curralzinho. Ou ele passou, ele teve que voltar. Você pode tocar ele por ali também. Enfim. É mais uma possibilidade. Não fica fazendo muito acesso doido no seu curral. Senão depois você fica até perdido. Você fica com tanta porteira. Que desorganiza o curral ao invés de organizar. Esse também é um problema que pode acontecer. Por exemplo, aqui ó. O Rony percebeu que quando esse animal passar pelo tronco. Ele vai sair pra cá. Ele sai pra lá, né? Ou pra cá. Então vamos supor que você já tem um lote aqui. Ele já tá separado. Se a gente precisar. Ou a gente desembarcou, por exemplo, um lote, né? Já desembarcou um lote aqui. Ele tá aqui. Você precisa passar ele dentro do curral. Quando a gente abre essa porteira. A tendência do animal é ele ir reto. Então se a gente tiver uma porteira aberta aqui na frente. Imagina. Aqui ó. Se aqui for porteira. Olha a linha. O caminho do animal. Você abriu lá. Se tiver uma pessoa aqui ó. O animal nem vem na pessoa. Abriu a porteira. A pessoa ficou aqui. Pode ficar com a vara aqui. Com o saco balançando. O animal passa. Ele corre. Ele vai pra lá. E ele já tá no curral pra embutir. E aí sim. Nós pesarmos o animal. Fazer a identificação visual. Colocar as marcas a fogo. Tudo do animal que chegou. Então o animal que vai entrar na fazenda. Ele desce. Entra nesse curral. Passa reto. A gente vai tirar essa porteira. Passar pra lá. E fechar aqui. O animal vai lá pra dentro. Passou aqui. E identificou. Então a gente cria um fluxo de trabalho. Um fluxo de manejo. Que fica muito favorável pro animal. Você vê. Ele desceu a rampa. Ele entrou num curral. Se abriu a porteira. Ele vem reto. Ele já tá aqui dentro. Ele passa ali naquela porteirinha. Tranquilo. Sem estresse. Sem gritaria. Embutiu. Vem aqui. A gente pesa. Brinca. Libera o animal aqui pra fora de novo. E daqui a gente pode. Simplesmente liberar pra esse curral. Tocar pra lá. Ou liberar lá pela frente da fazenda. Essa é a nossa estrutura. Seria a nossa logística aqui. Então você tem que sempre pensar muito nisso. Às vezes você já tem uma porteira aqui. Compensa. Você fechar esse lugar. Passar pra outra. Pra melhorar o fluxo. Mas. Fique atento. Pra não criar acesso demais. Senão isso vai confundir sua operação. Vai te gerar custo. Porteira não fica barato. Porque você tem ferragem. Tem toda essa montagem. O tempo. A mão de obra que gasta. Então faça tudo direitinho. Mas durante a sua obra. O que você puder raciocinar. E mudar a tempo. Mude. Porque depois que você começa a trabalhar. Não adianta. Você fala assim. Ah depois eu mudo. Esse depois eu mudo. Meu amigo. Ele vira mais 10 anos. Tá? Não vou te enganar não. Então. Faça direitinho. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. De mais uma demonstração aqui do nosso projeto. Em breve. A gente vai estar manejando o gado mesmo. Vai ser bem legal. E aí eu vou falar muito sobre essa parte da identificação do animal. Como controlar. Como identificar. Eu vou usar brinco eletrônico. Eu vou usar o brinco visual. Eu vou usar a marca fogo. Por quê? Isso é muito importante. E vou explicar o porquê das nossas escolhas aqui na fazenda. Do método que a gente vai utilizar de identificação de 100% do rebanho. Porque a gente quer rastreabilidade e segurança. Tanto segurança quanto a sanidade. A gente saber a ficha de cada animal. Que vacina aquele animal recebeu. Se ele adoeceu algum dia. Quanto ele entrou pesando aqui na fazenda. Quanto ele está pesando, saindo. Isso tudo a gente mantém esse registro. E a gente tem, por exemplo. Se você aplicou um vermífago. Tem vermífagos aí. A ivermectina, por exemplo. Dependendo da concentração dela. Elas são 90 dias de carência. Então se é um animal que vai para o abate. E você aplicou hoje o medicamento. Você vai ter que esperar 90 dias para abater esse animal. Então você ainda vai ter resíduo da ivermectina. Na corrente sanguínea e na carne. Então a gente precisa adequar sempre. Assim como antibióticos. Então às vezes o animal passou mal. Teve uma inflamação. Ele pode ter dado um problema na articulação. Às vezes ele tropeçou. Prendeu numa cerca. Você vai dar ali um anti-inflamatório. Um antibiótico. Existe uma carência. Então para você abater. Você aplicou o antibiótico. Você está tratando o animal. Mesmo que ele já sarou. Já curou aquele problema dele. Você muitas vezes tem que esperar. 30, 60, 90 dias para o abate para o consumo humano. Porque aquilo ali ainda vai ter resíduo de antibiótico. Então tem muita coisa para a gente falar ainda. Sobre curral, manejo, controle zootécnico. E você vai acompanhando os vídeos. Que a gente sempre vai ter uma novidadezinha. Beleza? É isso aí então. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fica ligado e pega firme na lida. Até mais. Fica ligado e pega firme na lindustrie. Fica ligado e pega firme na lida.